A nova sede começou a ser construída em janeiro de 2019. Ela fica no mesmo terreno em que hoje funciona o 21º Batalhão de Polícia Militar. A estrutura existente é antiga e já abrigava a 2ª Companhia de Polícia Militar, pertencente ao 3º Batalhão de Pato Branco. A unidade virou batalhão em 2010. Porém, as estruturas físicas não acompanharam essa evolução real dos acontecimentos. A partir de então, nós começamos as tratativas junto às autoridades governamentais, principalmente aos deputados aqui. E, através do presidente da Assembleia, nós conseguimos que fosse implementado esse projeto. Então, desde 2013, estava em projetos. A necessidade de mais espaço e melhor estrutura fez com que o Estado iniciasse a construção do prédio de 1.500 metros, que vai abrigar toda a parte administrativa do batalhão, com os setores de planejamento, logística e investigação, além do comando e subcomando do batalhão. O 21º BPM é responsável pela segurança de 26 municípios do sudoeste do Paraná. O prédio está na fase de estruturação mobiliária. Após entregue, a atual estrutura servirá como sede da primeira companhia, responsável pelo operacional dos municípios de Beltrão, Inés Marques, Manfrinópolis, Marmeleiro, Renascença e Flor da Serra do Sul. Dependendo agora somente da parte de imobiliário, que já está chegando gradativamente, e daí a parte da rede lógica, que é a parte de internet, e também a parte de telefonia, que acreditamos que nos próximos dias, mais tardar um mês, um mês e pouco, nós já conseguimos ajustar também toda essa parte. A obra deve ser entregue nos próximos meses e está sendo construída com recursos do governo do estado.